Segura Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto estou no paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Bora galera! Tudo bem? Não ou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na noite Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o sol do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o sol do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Bom demais!